Dados do Sindicato Rural de Sorriso apontam que a colheita da soja avançou rapidamente no município e já chega a 92% da área destinada a oleaginosa, mesmo com as constantes chuvas que tem caído na região. Tivemos um final de semana bastante chuvoso, estava até na previsão, todo mundo mais ou menos sabia disso. Mas graças a Deus, antes disso, nós tivemos um período de praticamente 15 dias de pouca chuva no nosso município, fazendo com que a colheita avançasse bastante. Hoje, pelo levantamento do Sindicato, mais de 92% já da nossa safra colhida, então avançou bastante nos últimos dias, apesar dos últimos 4, 5 dias praticamente ninguém ter conseguido colher em função de muita chuva. Segundo o Sadi, sempre há preocupação com os fatores climáticos na reta final da colheita. Porém, pelas previsões, nos próximos dias as chuvas voltam a cair em forma de pancadas e não mais invernadas, como tem sido nos últimos dias. Com isso, os produtores sorrisenses conseguirão finalizar a colheita da soja, que está praticamente no final. Sim, nós temos uma boa safra esse ano, melhor do que o ano passado, dentro das expectativas que a gente tinha imaginado lá no início do plantio. Eu acho que vai fechar acima de 60 sacos por hectare, eu acho que é uma safra excelente, eu diria assim, na nossa região, então eu acho que está atendendo as expectativas. Muito bom isso, porque esse ano é o ano de maior custo de produção da nossa história, então é bom que o produtor consiga fazer uma boa colheita também, para poder enfrentar esse custo tão alto que foi a implantação da safra 2022 e 2023. As áreas que antes eram ocupadas pela soja, vão dando espaço para o milho, outra cultura forte da região e que também já está na fase final de plantio. Estamos conseguindo fazer um plantio de milho dentro da janela ideal, nesses dias 90% da safra colida, praticamente 90% também do município com a safra plantada de milho, isso é muito importante.